Alguns progressos encorajadores, mas ainda muito em baixo na liberdade da imprensa. No último relatório anual da organização Repórteres Sem Fronteiras, Angola subiu 12 lugares, saiu da Zona Vermelha, mas mesmo assim é ainda o país lusófono pior classificado numa lista global liderada pela Noruega. A Repórteres Sem Fronteiras salientou à Euronews a necessidade de reformas para conseguir dar o salto. A saber, facilitar o desenvolvimento de novos média, reformar o quadro legal e despenalizar crimes de imprensa, tornar os médias estatais em reais órgãos de serviço público, editorialmente independentes e representantes da pluralidade de opiniões e, finalmente, facilitar o acesso à informação pública. O jornalista Carlos Rosado, ex-diretor do jornal Expansão, é também da opinião de que os órgãos públicos ainda têm vícios do passado. Desde que o presidente João Lourenço tomou posse, dota-se uma maior abertura, mais contraditório, etc. Mas no essencial e, sobretudo, naquilo que concerna aos órgãos públicos, as coisas continuam um pouco na mesma. Podemos falar mal, ou podem falar mal, ou ouvimos falar mal do antigo presidente, José Eduardo Santos, mas nada crítico relativamente ao novo presidente João Lourenço. Daí a história é a mesma do passado. Eu não gosto de fazer distinção entre imprensa pública e imprensa privada, mas em Angola tem que ser feita. E tem que ser feita porquê? Porque a imprensa pública ou a comunicação social pública é que chega a todo o país. Carlos Rosado considera que a repórter Sem Fronteiras está um pouco desatualizada em relação aos médias independentes do país. De facto, os repórteres Sem Fronteiras estão um pouco desatualizados ao dizerem que a Rádio Eclésia é o único órgão independente e crítico. Eu próprio dirigi um jornal de economia, uma expansão, até ao final de março e posso dizê-lo e garantir, sem qualquer espécie de dúvida, que nós somos, ou éramos, pelo menos enquanto eu estive lá como diretor, éramos totalmente independentes. O jornalista explica que na globalidade há excessos, tanto na crítica como no elogio ao governo, e que as dificuldades económicas dos médias privados são um problema. A autocensura dos jornalistas é também, para Carlos Rosado, um dos mais sérios obstáculos à liberdade de imprensa em Angola.